Boa tarde, 3 de maio de 2017, na sede da Procuradoria Geral da República, presente o senhor Juésio Mendonça Batista, acompanhado do advogado doutor Francisco de Assis e Silva, OAB 16615 Paraná, presentes os membros do Ministério Público Eduardo Pelela e Sérgio Bruno Fernandes. Sérgio Juésio, tudo bem? Boa tarde. Nós estamos aqui para tomar o depoimento do senhor sobre os temas trazidos nos anexos que compõem o acordo de colaboração firmado entre o senhor e o Ministério Público e a gente vai começar com um termo anexo que diz respeito a um tema relacionado ao BNDES, mais especificamente a um evento que o senhor começa narrando relacionado ao ex-presidente do BNDES, ex-ministro da Fazenda, Guido Mântega. Eu queria que o senhor começasse contando essa história, desde o início, quando o senhor conheceu o Guido Mântega, através de quem? Quem fez essa aproximação? Boa tarde, doutor Sérgio. O ex-ministro Guido eu conheci através de uma pessoa chamada Victor Sandri, conheci-me como Vic, de origem italiana. Ele se apareceu dizendo ser amigo do ex-ministro Guido, que na época não era ministro da Fazenda, na época ele estava no planejamento, o qual dizia ter atentividade com ele e tal. Enfim, eu comecei a me relacionar com o Vic, no início eu realmente não acreditava tanto, o quão profundo seria essa amizade, o quão íntimo queria esse relacionamento com o ministro Guido. Mas ao longo dos anos foi se provando, foi se mostrando que realmente eles eram bastante próximos e tal. E qual é a atividade do Victor, você lembra? O que ele fazia? O Victor, ele tem uma empresa, ele tinha empresa de cimento e tem, acho que uma incorporadora de prédios. Ah, tá. Ok. E aí, então, aí com o passar do tempo, o senhor estava falando que ele foi se comprovando que realmente ele tinha um relacionamento pessoal com o Guido Martel? Isso. Principalmente porque no início, quando eu conheci ele, o ex-ministro Guido, ele era ministro do planejamento. E eu não via no planejamento grandes coisas, eu não via nada que pudesse beneficiar ou fazer de negócio ali ligado ao Ministério do Planejamento. Mas o que aconteceu foi que logo em seguida, ele saiu do planejamento e foi para ser presidente do BNDES. Aí foi quando intensificou as nossas relações e tal. O Victor marcou logo uma reunião, logo no início. Só um detalhe, quem que apresentou o senhor ao Victor? Foi uma pessoa chamada Gonçalo, que é um advogado. Ah, tá. Aí, ele foi para o BNDES, desculpa, ele foi para o BNDES e lá no BNDES logo marcou uma reunião. Eu me lembro bem que uma das primeiras reuniões que marcou lá no BNDES foi lá na presidência, na diretoria, onde o Guido chamou toda a diretoria lá, os vice-presidentes. E, na época, nos surgiu uma proposta que a gente fez ao BNDES, que foi exatamente o seguinte. Nós fizemos uma observação ao longo do tempo, falando ao ministro Guido, então presidente do BNDES. A gente contou uma história que é verdadeira, que a gente observa no Brasil, a gente disse assim, olha, o governo Fernando Henrique foi o responsável por promover as exportações dos produtos, das exportações das empresas brasileiras. Isso é uma marca do governo Fernando Henrique. Talvez a marca do governo PT poderia ser a internacionalização dessas empresas, que seria o passo subsequente a exportar os produtos. A gente primeiro exporta os produtos, toma o mercado e depois começa a se internacionalizar, produzir os países. Então, foi nesse contexto que a gente fez a nossa primeira abordagem no BNDES, mostrando a possibilidade que teria, qual seria a possibilidade da gente poder internacionalizar as empresas brasileiras. Na ocasião, eu me recordo muito bem que a gente fez lá uma correlação entre tamanho de PIB de país com quantidade de multinacionais. Na época, eu me recordo que o Estados Unidos era número um, tinha mais de mil multinacionais e o Brasil tinha cinco multinacionais naquele ano. Isso foi no ano 2005. Nós apresentamos o nosso plano, algumas possibilidades e tal. Foi bem marcante naquela reunião que vários vice-presidentes ficaram incrédulos ali, né, daquela história, porque a gente era acostumada a receber multinacionais comprando empresas brasileiras, né, empresa brasileira virar multinacional, não era. E foi, se deu nesse contexto que se deu o início do relacionamento mais forte entre nós, o Vic, Vic, Vitor, é, se a gente chama de... né, e o ex-ministro Guido. Guido Matem. E depois dessa reunião, depois de feita essa exposição, o que vocês plantearam lá no BNDES? Vocês visavam o quê? Então, lá no BNDES, depois de feita essa exposição, a gente recebeu uma sinalização positiva, na reunião ainda, uma sinalização bastante positiva do então presidente, de que era um plano que interessaria ao governo. Saindo ali dessa reunião, a gente voltei para a empresa e nós fizemos um... todo um trabalho de prospecção de quais empresas poderiam ser e tal, e começamos a nossa jornada da internacionalização da JBS. JBS. Isso se deu em 2005. Em 2006, eu me tornei presidente da JBS. Até então, o nome da empresa era Friboi, virou para a JBS, em 2006. Em 2005 ainda, nós fizemos a primeira aquisição, que foi a Swift Argentina. A gente fez a reunião e saímos prospectando empresas e tal. A primeira empresa que apareceu como oportunidade é a Swift Argentina, que é a maior empresa de carne da Argentina. Uma empresa centenária, então uma marca muito importante. Nós fomos lá, negociamos, compramos por 80 milhões de dólares, só que nós andamos mais rápido do que o BNDES imaginava. E quando nós fizemos o negócio e compramos, nós voltamos ao BNDES e disseram, olha, aquilo lá que vocês não acreditavam, aconteceu. Já começou a acontecer. Nós compramos a primeira empresa. Eles compraram com recursos próprios? Não. Aí foi a primeira operação que o BNDES fez em apoio à internacionalização. Foi uma operação de 80 milhões de dólares de empréstimo, de 5 anos, que foi feito meio às pressas ali, porque o BNDES não estava muito preparado para isso. Eu acho que ele não acreditou muito na nossa capacidade. Nós fizemos a primeira operação, que foi empréstimo de 5 anos. Enfim, nós compramos, deu certo, pagamos empréstimo, liquidou, tudo bem. E daí... E o empréstimo foi em condições normais, de mercado? Então, em condição, eu achei caro demais. E realmente, comparado às condições de mercado, foi caro. Mas eu também, foi mais caro do que o normal. Mas eu, primeiro que foi muito útil, que é o que serviu para a gente fazer o negócio. É, porque se não fosse essa proximidade com o Guido, teria saído do que ele saiu? Não, não, não teria sido. Não teria feito. E com a rapidez que foi. Não, não teria feito. E por isso é que eu também entendi que saiu caro, saiu um empréstimo com 5 anos, saiu um negócio meio torto ali, mas pela pressa, pela correria. Aí, enfim, é o que tinha para fazer. E daí nós começamos uma série de aquisições internacionais. Logo início de 2006, nós iniciamos uma tratativa, eu vou contar essa história aqui, porque é importante para entender outras histórias na frente. Logo em 2006, nós começamos uma tratativa com o BNDES, para que o BNDES viesse não mais a fazer empréstimo, mas a comprar ações, participar como sócio. Nós ficamos o ano de 2006 todo negociando uma possível participação do BNDES direto na JBS, ela ainda é capital fechado. Para me cortar a conversa, nós ficamos até de janeiro a dezembro negociando isso. Chegamos a um valor de um bilhão e meio de dólares, o valor da empresa, o BNDES colocaria 500, ficaria 2 bilhões, então ele teria 25%. Só que naquela época, no ano de 2006 para 2007, o mercado de capitais estava eufórico, o Brasil estava na moda e tal. E os bancos, os bancos de mercado de capitais nos abordaram e nos fizeram uma apresentação que a gente poderia abrir o capital na Bolsa por um valor, praticamente o dobro desse valor. E aí foi o que aconteceu. Nós abortamos essa operação de participação de 25% e fomos direto para o mercado de capitais. Nós abrimos o mercado de capitais, abrimos o capital da empresa JBS em março no mercado de capitais. BNDES, aí não teve participação de BNDES. Foi quando entrou, logo em seguida, a Swift americana, tinha um head fund que era o dono, um private equity que era o dono da Swift americana, veio a ser vendida, posta a venda. Nós tínhamos acabado de fazer o IPO em março, mas o dinheiro não era suficiente para poder fazer essa aquisição. Aí nós voltamos no BNDES e, vamos dizer, eu faço questão de contar essa história porque nós voltamos no BNDES e o Luciano Coutinho tinha acabado de sentar na cadeira. E tinha acabado de sentar na cadeira e nós voltamos no BNDES dizendo, olha, agora nós temos oportunidade de vocês virem comprar ações porque nós vamos poder fazer uma nova emissão de ações. Foi quando, porque às vezes até no TCU diz que foi muito rápido a operação e tal. Não é que foi muito rápido essa operação. Essa operação foi de um ano, começou lá de 2006 toda, parou, aí depois voltou. O Luciano Coutinho me lembro que ele entrou com uma semana, assim, saiu o aporte de captar a compra. E aí, na ocasião, foi acho que 750 milhões de dólar que ele tinha se comprometido, mas aí, como todos os minoritários exerceram o direito de preferência, acabou o aporte que ficou em torno de 500 milhões. E aí, nesta oportunidade, foi a vez que aí o ministro Guido realmente, na época, ele já não estava de presidente, mas ele tinha virado ministro da fazenda, foi a época que, realmente, ele foi importante a participação dele. Porque ele, ele tinha, ele era o presidente do BNDES, ele acompanhou toda essa parte dessa negociação enquanto ministro, que tinha outro presidente, acho que era, me esqueço o nome, antes do Luciano, entre o Luciano Coutinho, o ministro Guido, teve um presidente, Demian Fiocchi, acho que era isso, eu tive com ele só uma vez. Aí, teve esse, o Demian Fiocchi passou, entrou o Luciano Coutinho e saiu a operação. E isso se deu graças à coordenação do Guido. Entendi. Enquanto o ministro conseguiu fazer e tal. E foi aí que, realmente, eu entendi que o Guido tinha, realmente, a condição de... Conta pra gente, então, como é que foi começar essa, a gente peça ajuda do Guido enquanto ministro da fazenda, valendo da condição de ministro da fazenda, que o BNDES é vinculado ao ministro da fazenda. Na realidade, ele não é vinculado formalmente, formalmente ele é vinculado à indústria e comércio. Mas, na prática, é o ministro da fazenda. E também por ele ter sido presidente, né, antes dele. E aí, como é que foi nessa gestão do Coutinho? Não, aí, durante, aí, sempre foi o Guido. Nunca foi o meu relacionamento, sempre foi. Aí, eu falava com o Vic, passava os assuntos com o Vic, o Vic, não sei como, despachava com o Guido e me falava, ó, tá tudo certo, passei os assuntos e tal. Eu não sei como é que funcionava o Guido com o banco. Eu não sei se ele conversava com o Luciano, se ele... Eu não sei como era, como se dava ali o relacionamento entre o Guido e o presidente, o Guido e o Demian Fioga, que ficou o tempo, até que não chegou a fazer nada, mas, enfim. Eu falava o que funcionava de fato era. Eu falava com o Vic, falava com o Guido e os assuntos. Por um lado isso. Por outro lado, toda a nossa área técnica entrava no banco, dava entrada, normalmente, dentro dos... Os parâmetros. Do trâmite normal. Na realidade, toda a minha área técnica nunca soube que eu tinha relacionamento com o Guido. Aliás, o relacionamento meu com o Guido foi... vai ser sabido agora com essa colaboração, porque sempre foi muito pessoal o meu e o dele. E o Vic, na ocasião, que depois ele parou de estar no meio do... entre eu e o Guido. E o ponto dessa parte, como é que o Guido te ajudou mais concretamente a fazer? Não, nessa... teve duas fases. Teve a fase que tinha o Vic, teve a fase que não tinha o Vic. Enquanto tinha o Vic, eu tinha poucas relações com o Guido. Eu ia lá, passava os assuntos para o Vic, o Vic passava para o Guido. Por vezes, era bem comum, se eu precisava falar direto com o ministro, o Vic dizia para mim, olha, pode ligar lá no gabinete que ele vai te atender. Eu mandava o secretário ligar, ligava, marcava, eu ia e até então era bem formal a minha relação com ele, porque eu não tinha intimidade com ele. Para dizer, eu tratava como ministro ali, apresentava os assuntos, eu percebia claramente que ele já sabia dos assuntos, porque ele me acompanhava nos assuntos, então eu percebia claramente que o Vic já tinha falado com ele. Mas de maneira bem formal, isso 2005, 6, 7, 8, durante uns 4 anos foi desse jeito. Era sempre assim, eu falava com o Vic, passava o assunto. Se eu achava que era importante falar direto com o ministro, o Vic falava para me ligar, avisava o Guido, eu ia lá formalmente, tratava e tal. Eu percebia que existia uma super boa vontade do Guido, enquanto isso, o pessoal nosso da área técnica ia andando lá na área técnica e as coisas iam acontecendo. Eu nunca soube como é que se dava a relação do Guido com o B10. E da sua parte, para conseguir essa boa vontade, esse acesso, o que você deu em troca? Eu pagava 4% para o Vic, de todos os aportes feitos, que o primeiro foi um empréstimo e depois foram esses aportes. Esse primeiro que você fala é aquele dos R$ 50 milhões? Os R$ 80 milhões foi empréstimo, depois R$ 500 para comprar as ações. E que vale a quantos por cento de ação do total? 12%. Na época foi uns 12%. 12%. Aí depois no ano seguinte... Então já no primeiro já teve 4% lá atrás? Sempre 4%. Enquanto estava o Vic, era 4%. Tá. Aí depois teve esses R$ 500 milhões. Depois, logo no ano seguinte, a gente comprou mais 4 empresas, 3 nos Estados Unidos e uma na Austrália, onde aí já foi um aporte de R$ 1 bilhão de dólares no ano seguinte, em 2008. E foi também compra de ações? Também compra de ações, do mesmo jeito. Aí foi quando eu conheci os fundos de pensão. Porque no ano seguinte nós chegamos lá no BNDES. No BNDES, tem a oportunidade de comprar mais 4 empresas, assim, do ramo. Fazia super sentido e tal. Tanto é que compramos. Aí o BNDES, através do Luciano, aí eu fui lá no Luciano. A minha relação com o Luciano sempre foi muito formal. Ele sempre me atendeu muito bem e tal. Sempre foi muito formal. Eu nunca tive nenhuma intimidade com o Luciano. Diferente do que eu tinha com o Guido. Aí eu fui lá no Luciano. Ele disse, olha, Juaze, um bilhão de doses eu acho que é muito dinheiro. Primeiro seria o caso de a gente chamar os fundos de pensão para participar. Eu disse, olha, presidente, eu não conheço os fundos. Se o BNDES puder coordenar isso como investidor principal, né? E os fundos vieram como investidor auxiliar, vamos dizer, secundário. O Luciano, na época, chamou a equipe dele lá. Acharam que era possível. Chamaram o... A gente fez a apresentação para Petros, Funcef e Previ. A Previ declinou o interesse e Petros e Funcef se interessaram. Aí criou-se o fundo PROT, que é de proteína. Eles aportaram um bilhão de dólares, o qual esse fundo PROT comprou mais... Eu não sei mais quantos por cento de participação na JBS. Então o fundo PROT era composto por... 50% BNDES, 25% e 25% Petros e Funcef. Só uma coisa. Antes da gente chegar na fase que o VIX... Você falou que era sem o VIX. Lá, os primeiros 4% dos 80 milhões, como é que foi pago? Uma conta no exterior do VIX. Que a gente vai estar apresentando aí. Vocês têm o número dessa conta? Deve ter. Gente, olha, porque eu estou entregando todas o pendrive com as contas. A gente vai identificar lá, né? Com as contas nossas, né? Lembra de ela essa conta? Ah, não lembro. E qual é a relação próxima com o VIX, alguma coisa? Sabe a relação dele com o Mantegra? Próximo só não. Ele é italiano também? Ele é italiano, é. Do Gui com o VIX? Eu sei de famílios, mas sabe um detalhe mais, alguma coisa? Eu sei. Se deram negócio juntos. É, isso. As histórias que eu ouvi é que... O VIX tem uma incorporadora de imóveis. Constrói prédios e imóveis. O Guido parece que é de uma família que tem condições financeiras. Parece que o Guido era investidor junto. Tinha imóveis, comprava imóveis do Vitor e tal. Era essa a relação. Aí depois que ele virou ministro, o VIX virou um... Sei lá, um braço lá financeiro dos interesses do Guido. Sabe alguma coisa sobre a indústria de cimento? Então, o VIX, ele é... Sei assim, o VIX, ele é um distribuidor de cimento. Porque ele veio da Itália. Ele era daquela empresa italiana, uma imensa lá. Fioruti. É, Fioruti. Que tinha negócio de cimento. Aí parece que, sei lá, 30 anos atrás, ele veio pra cá, pro Brasil. E ele era... Ele trabalhava lá. Acho que ele era comercial lá. Aí essa empresa, Fioruti, deu a ele uma distribuição de cimento. E aí ele tem essa, não sei o que, penha. Eu falei assim, senhor, penha. Uma distribuidora de cimento. Acho que ele distribui cimento da Votorantim. Ah, tá. Mas eu acho que isso é um negócio que hoje ele não anda fazendo mais. Hoje ele se dedica mais ao negócio da construção. Tá. Então, aí os 4% dos 80% foi depósito no exterior e depois... Tudo. Todo o negócio com o Vitor foi no exterior. Ah, foi no exterior. E na mesma conta? Eu acho que sim. Foi uma ou duas contas, pode ser, no máximo. Tá, vocês vão apresentar, não? Vocês têm já o total de quanto que representou esse total? O VIC, uai, foi 1 bilhão com 500, 1 bilhão e meio, com 80, vamos dizer, 100, 1 bilhão e 600. 4% disso dá uns 60, 70 milhões de dólares. Deve ter sido uns 70 milhões de dólares. Tá, 70 milhões de dólares. E o VIC, na hora que vocês acertaram, esse 4% foi acertado com o VIC? Isso. Ele que pediu, se houve uma negociação, como é que foi pra chegar a 4%? Não me recordo, mas a gente deve ter negociação. E ele falou, o que ele fazia com esse... ele dividia com o MAM? Dizendo que ser metade, metade. Eu nunca... Metade, metade. Eu também nunca me meti nisso. Ok. Então, você estava contando, então... Até 1 bilhão do fundo PROT, que foi em 2008. Que aí foi a hora que os fundos entravam. E aí foi quando eu conheci os dirigentes dos fundos. Entendi. Mas que esse negócio foi capitaneado pelo BNDES. Claro. Em 2008 veio a crise americana. Os bancos americanos tiveram aqueles problemas e tal. Em 2009... De 2008 para 2009... Eu comecei a ficar um pouco incomodado com o Vic. Porque o Vic andava circulando muito. Falava... Eu achava que ele falava mais do que devia. E ele começou a... Eu achei que se expor muito. Enfim... Pessoas viram perguntar de mim. Pessoas do mercado. Tirando informação dele para mim. Sabendo se ele era boa gente, se não, não sei o que. Que estava fazendo negócio. Aí eu fiquei preocupado. Eu falei... Pô, eu... Esse negócio não vai dar certo. Eu me afastei do Vic. Eu... Eu... De 2008 para 2009... No ano novo... Eu vi o Vic. No fim de 2008. E 2009 eu não atendi ele mais. Não falei mais com ele. Passei 5 anos sem falar com ele. Pronto. Simplesmente não atendi o telefone e pronto. E... Só que nessa época... Como eu já tinha estado tantas vezes com o Guido. Eu achei que eu já teria condições de falar direto com ele. Foi o que aconteceu. Quando foi 2009, sei lá... Eu não sei se é precisar. Março, vamos dizer. Uns 2, 3, 4 meses depois. Eu liguei lá. Mandei ligar lá no gabinete. Pedi para a marca. Ele marcou. Eu fui lá falar com ele. Foi daí em diante que eu passei a falar diretamente com o... Com o Guido. É... Eu marquei. Ele me atendeu. Eu cheguei lá. Eu... Fui bem objetivo com ele. Dizendo ao ministro. Eu... Tive algumas questões pessoais aí com o Vitor. É... Eu queria ver se eu posso tratar direto contigo. Eu não estou... Eu não estou... É muito confortável de continuar tratando com o Vic. Teria algum problema? Ele falou. Não. Tudo bem. Pode falar direto. Eu falei. Não. Então tá bom. Então vamos falar direto. Nesse primeiro dia eu ainda não estava com intimidade para falar sobre propina, sobre... Né... Dinheiro com ele. Eu pensei. Tá. Deixa eu... Só restabelecer. Estabelecer o contato, né? Aí eu perguntei para ele como ele gostaria que funcionasse, quando eu precisasse falar, se eu podia continuar contando com o apoio dele. Ele disse. Lógico. Ótimo. Tal. E aí ele me disse. Não. Não tem problema. É só você ligar direto aqui no gabinete. Quando você ligar eu sei que você precisa falar comigo. Eu te atendo. E pronto. Assim se deu. E aí... Logo nesse ano estava o... O Bertin tinha entrado em dificuldade. BN10 financeira e o BN10 tinha investido no Bertin. Ele tinha investido nos moldes que... Não. Comprar de ação? Não. Não. Não é compra de ações. É compra de ação, mas o Bertin era capital fechado. Ah. Isso. Nós já éramos listado em bolsa. Isso. Ele comprou ações igual o nosso, só que nós já éramos listado em bolsa. Ele não. Então em 2009, o Bertin tinha no capital, mais ou menos, 23%. E 7% do BN10, 73% a família Bertin. Eles entraram em dificuldade ali naquele ano de 2009, pós-crise financeira. E eu comecei a interagir com o Guido exatamente na possibilidade de... Tinha dois negócios na época. Na realidade era... Tinha uma empresa de suínos, que é uma empresa de suína americana, que a gente estava querendo comprar e tal. A gente falava com eles, falava, mas não andava o negócio. Em paralelo, foi surgindo a situação do Bertin, que foi deteriorando as finanças e tal. Veio vindo a possibilidade de a gente comprar. E negócio a gente nunca controla muito, né? Certo é que o negócio de suínos não deu certo, que era a Smithfield, mas surgiu uma oportunidade de comprar um emprego de frango bastante grande, que é a segunda, que é a Pilgrims, que a gente comprou lá nos Estados Unidos, a PPC, pegou um Sprite. O que aconteceu é o seguinte. Foi andando um ano e eu já fui tratando direto, me relacionando direto com o ex-ministro Guido. Logo na segunda, terceira oportunidade, eu já chamei ele para ver como é que funcionaria, o negócio do dinheiro e tal, como é que a gente faria. Ele me falou algumas coisas. Primeiro, eu falei, ô ministro, eu tratava com o Guido, fazia os depósitos para ele. E agora, contigo, como é que eu faço? Eu tratava com o Vic, agora? É, eu falei, desculpa, eu tratava com o Vic. Eu falei, ô ministro, agora como é que eu faço? Ele falou, não, é o seguinte, fica com você. Eu não quero que você manda para conta nenhuma. Eu falei, tá, mas comigo como? Ele falou, não, fica um crédito contigo, você não precisa mandar para ninguém, um dia que eu precisar eu te falo. Eu falei, não, então tá bom. Aí eu falei assim, mas... E a porcentagem também? Então, isso, aí eu falei, tá, mas com o Vic eu tinha um valor que eu pagava. Como é que eu vou acertar contigo? Aí ele falou, como é que era o Vic? Eu falei, não, era um valor fixo, percentual fixo. Eu não falei que era os 4%, porque isso é sempre um problema quando tem intermediário, porque você não sabe quanto intermediário contava para ele que era. De repente eu contava que era 2, 1, eu vou lá e falo que é 4, já dá confusão entre eles e eu não queria confusão, né? Aí eu disse, ô, ministro, eu tinha meu acerto lá e tal, como é que eu faço com o senhor? Ele falou, não, comigo aqui vamos ver no caso a caso. Cada negócio que você achar que valeu, que foi importante para você, você acredita para mim lá. Eu falei, tá bom, eu vou acreditar, mas e aí? Ele falou, não, você acredita e vai ficar contigo um dia, se eu precisar eu te falo. E na realidade é que eu nunca soube se esse dinheiro era... Eu sempre achei que era dele. Eu pensei que era aquela parte que o Vic falava ser dele. Eu achava que era dele da pessoa física, pessoalmente. Ao longo do tempo, no final, quando chegou em 2014, o dinheiro foi usado todo na campanha da Dilma. Enfim, aí... Esse dinheiro que ele falou para manter com você, que era o percentual dele, que ele deixou na confiança, né? Você montou, foi um montante que chegou a quanto esse montante? Teve duas fases, teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares, depois na Dilma chegou nos 70, ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 na da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo quanto é minha. Mas você já tinha conta ou abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu já tinha, eu já tinha, eu chamava, eram as continhas que não tinha para a gente nada lá. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma e eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou, aí eu perguntei, falei que ele continuou ministro, né? Ele era ministro do Lula, continuou ministro da Dilma. Só para a gente voltar aqui, essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. 2009. Aí o governo Lula acabou em 2010. 10. Quando acabou o governo Lula tinha quanto na conta, você não lembra? Então é 70 ou 80. 70 ou 80. Eu acho que a do Lula, a da época do Lula parou em 70 e a da época da Dilma parou em 80, chegou em 80. E como é que foi o uso desses valores? Depois gastou toda a campanha. Mas só foi ser usado em 2014 ou antes teve algum uso? Teve duas movimentaçãozinhas que o Guido me pediu. Uma de 5 milhões para me investir numa empresa e uma de 20 milhões que eu mandei para uma conta que um ano depois voltou. Eu não sei para que foi esses 20 milhões. Um ano depois voltou, da mesma conta para o mesmo lugar. E essa de 5, eu comprei um, eu investi, eu comprei um bonde, um debênture de uma empresa que depois não pagou, inclusive foi convertido em ações e perdeu o dinheiro. E foi ele que indicou que você foi. Você não sabe por que ele, com a relação dele, com essa empresa. Não, não sei. Ah, está nos anexos ali. Ele chamava pedala. Equipamentos esportivos. É, pedala e equipamentos esportivos. Eu acho que era um negócio de internet. Então foi ele que pediu, né? Isso. Então, aí tirando essas duas... Eu acho que era negócio de internet. Venda pela internet. Venda pela internet. Então chegou a 70, por aí, mais ou menos no final do governo Lula e o ministro Guido se manteve no Ministério da Fazenda com a eleição da presidente Dilma e o esquema continuou. Igual. Fazer um negócio. A única coisa que ele pediu para me abrir outra conta. Foi aí a primeira vez que eu desconfiei que o dinheiro não era dele. E eu também não sabia se ele estava falando aquilo, enfim, para me induzir a pensar que não era dele. Aí quando trocou o governo... É, que a cena dele é relativa, porque o que ele vai fazer depois com o dinheiro... Isso. Eu não sabia. O seu trato era com ele. É, o meu trato era com ele. Eu digo assim, o meu trato sempre foi com ele. Não era com o partido, com o campanha. Não, 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 não. Mas quando eu digo assim, quando eu... Quando terminou o governo Dilma, eu não me lembro qual foi o primeiro... No governo Lula, como foi o primeiro negócio que nós fizemos com o governo Dilma, que eu fui depositar na conta, aí ele falou, não, 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 agora tem que abrir outra conta. Eu falei, ué, por que abrir outra conta? Ele falou, não, 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 essa conta aqui, ela é da conta do Lula. Essa aqui tem que abrir uma para a Dilma. Isso. Aí eu falei, ué, Lula, Dilma, foi até onde eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, mas vem aqui. Eles sabem disso? Curioso, né? O Lula sabe disso? A Dilma sabe? Ele falou, não, sabe sim, eu falo tudo para eles. Tanto é que sempre que eu ia lá no ministério, sempre, não sei, mas, sei lá, quando passava um certo período, sei lá, um mês, dois, três, eu sempre pedia para tirar um extrato e levava para o Guido. Para mostrar quantinha e tal, não sei o quê. Aí ele pegava aquilo e dizia a ele que ia mostrar para o Lula, ia mostrar para a Dilma. Ele ficava com o extrato. Ele ficava com aquele papel. Tá. Então, uma coisa, porque você chegou a mencionar lá em, a gente está aqui em 2009, mas você chegou a chegar a falar que em 2014 ele foi tudo utilizado para a campanha. Mas em 2000, se tinha uma parte que era do Lula, fora isso, mas tinha uma parte que ele separou bem, né? Isso aqui é Lula, isso aqui é Dilma. E como é que foi feito, quando ele pediu para abrir essa outra conta? Não, eu abri a outra conta. E começou a depositar lá? Passei a depositar lá e tal. E a antiga? Ficou com aquele dinheiro? Ficou lá com aquele dinheiro. Sempre que eu ia lá, eu levava os dois extratos. Ó, ministro, está aqui os dois extratos e tal. Ele olhava, entendia ali. Tinha época que ganhar dinheiro, tinha época que perdia, porque às vezes aplicava num bonde, numa coisa. Não só ganha, né? Mas, enfim, uma ação, cai de preço. Ele olhava pouco ali, ele não se concentrava muito naquilo. Ele olhava, botava na pasta dele lá e tudo bem. E ficou lá, esse dinheiro. Ele nunca mexeu. A única vez que ele mexeu foi essas duas vezes. Entendi. Até quando chegou a campanha. Aí, quando chegou na... Mas, quando ele falou, isso aqui é Lula, isso aqui é Dilma, ele falou de eleição? Porque o Lula não foi mais eleito? Eu não me aprofundei. Ele só falou isso. Isso aqui é Lula, isso aqui é Dilma. Ele falou, ó, aí eu fui, ele falou assim, isso aqui é do Lula, e isso aqui é da Dilma. Eu não me aprofundei se era do presidente Lula, ou se é do governo Lula, ou se é do governo Dilma. Em 2014, ele usou o que dessas duas? Tudo. Nas duas contas? Acabou. Exatamente. Nas duas contas? Ele foi até acabar o dinheiro. Isso também eu achei muito curioso. Somando as duas, tinha quanto em 2014? 150 de dólar. 150, né? Isso. 150 de dólar. Porque o dólar era 2, deu 2 e pouco, deu 300 e tantos milhões, que foi o nosso do ano. E como é que foi esse uso? Como é que foi esse... Quando ele foi dispor desse valor, como é que ele fez? Pô, doutor Sérgio, foi o seguinte. Até 2014, o Guido nunca tinha mexido com política, nunca tinha falado pra mim sobre política, nunca tinha falado pra mim sobre doações, nada. Enfim. Quando foi no ano de 2014, ali no início da campanha, por volta, creio que maio, junho, ele me chama, foi isso mesmo, ele me chama e diz, ó, fez uma lista, falou, general, eu precisava que você fizesse essas doações aqui. Fez uma lista de partidos e de valores e tal. Eu peguei aquilo e disse, tá, o que é que eu faço aqui? Ele falou, não, o Edinho vai ser o tesoureiro da campanha. Dinho Silva. É o Dinho Silva, não conhecia ele. Conheci ele pouco. Ele falou, ah, eu conheço e tal. Ele falou, ó, vai te procurar e você vai operacionalizando isso aqui com ele. Aí eu peguei aquela lista, na época eu não lembro, já era valor alto, era, sei lá, vou chutar, que era uns 30 milhões, por exemplo, 40, 50. Eu peguei aquilo prontamente e disse, não, vambora, enfim. Fui lá, liguei pro Edinho, ele chamou e eu comecei, aí tinha outros partidos, aí começou a ter, ó, o PC do B, pro Edinho que tinha todos os contatos e coisa. Começou ali, na primeira vez, tudo bem. Aí passou, sei lá, mais 15 dias, ele me chama de novo, me dá mais uma lista de mais 40 milhões, por exemplo. Eu não lembro, só, por exemplo. Aí eu olhei aqui e falei, pô, mas isso aqui vai ficar muito dinheiro, né, pensei comigo. Aí, não, tá bom, mas eu tava pensando comigo. Aí ele tem o dinheiro, esse dinheiro deve ser daquilo, né, certamente. Ele tá sacando, né, você? É, ele tá sacando, eu tô deduzindo que é daquele dinheiro, porque ele não me pedia, ele mandava fazer, né, ele falou, ó, faz isso, faz isso, faz isso, tá bom, vou fazer. E quando ele faz isso e você ia compensar lá, era doação por fora ou por dentro? Ele nunca entrou nessa discussão. Ele só me dava um papel dizendo PMDB, 35 milhões, PT, não sei o quê. Ah, você entregava o dinheiro pra ele, então? Não, 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 não. Ele me dava uma lista escrita aqui, PMDB, 35 milhões, PT, 30, PC do B, 10, Isso aqui você tá autorizado a fazer, fala com o Edinho. Eu acho que ele dava essa mesma lista pro Edinho, porque o Edinho chegava com a pedida, que era exatamente isso. Aí eu passava pro Ricardo, que também vai estar aqui na colaboração, aí eu passava pro Ricardo e dizia, Ricardo, ó, precisa fazer isso, procurar o Edinho, o Edinho sabe os contatos. Aí, cada partido ia vindo e cada partido que ia decidindo se queria por fora, por dentro, nota fria, dinheiro, caixa 1, caixa 2, e que aí eu já não participava muito mais. Aí já era o Ricardo. Você tá falando de Ricardo, saúde. Saúde, é. E aí o Ricardo que operacionalizava isso no... Que recebia isso, o Ricardo não sabia dessa história do Guido, nunca soube. Até ele ficava falando, chefe, mas isso é dinheiro demais, o que é isso, enlouqueceu, né? Ele disse, não, cara, pode fazer, pode fazer. Ele nunca soube dessa história. Entendi. Ele veio saber aqui na nossa colaboração. Entendi. Que, por sua vez, o Edinho também creio que nunca soube. O Edinho, creio que nunca soube, porque por vezes, o Edinho começou a ir, ah, vai lá, vai lá, fala comigo, ele falava com o Ricardo, o Ricardo falava comigo, eu dizia, espera aí, eu ia falar com o Guido. O Guido confirmava, eu voltava. Quando foi assim, chegando a 100 milhões, aí eu peguei o extrato da Dilma e levei lá pro Guido. Disse, ô, ministro, tá aqui, ó, valor em reais, já gastou tanto. Tudo bem. Não, não, tudo bem. Aí eu confirmei com ele que eu realmente tava tirando dinheiro daquela conta. Com a conta corrente, tá? Isso, com a conta corrente, é. Aí eu confirmei que, ó, esse dinheiro que eu tô fazendo a doação é disso, né? Tudo bem, então, não tem dúvida. Aí você chegou a mostrar pra ele, ó, já sacou tanto aqui, o dinheiro tá acabando. É, mas é que eu não sacava isso. Não sei, mas ele sacava, era um saque. Era um saque virtual, vamos dizer. Então ele tinha noção que tava debitando. Não, eu ia fazendo a conta com ele. Eu ia levando, prestando conta com ele, ó, tá tirando, tá tirando, tal, tal, tal. Então, aí, é, eu digo que eu acho que o Edinho não sabia, porque tinha vezes que o Edinho ia lá falar com o Ricardo, dizendo, ó, eu preciso de mais isso, assim, assim. Aí eu dizia, aí o Ricardo vinha, eu falava, não, peraí, cara. Dava a impressão, eu ficava com a impressão que o Edinho não sabia que tinha que ter autorização do Guido. Entendeu? Aí eu dizia, peraí, Edinho, é assim não. Aí, só que o Edinho não sabia que eu falava com o Guido, peraí no início, tá? Depois a coisa foi pegando uma velocidade tão alta que eu acho que no final todo mundo ficou sabendo de tudo. Entendido. E, 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 chegou a, esses saques, entre aspas, chegaram a zerar a conta? Zerou. Zerou até zerar, foi até acabar. E foi, acabou virtualmente, assim, o da Dilma, continuou, porque tinha outra que, em tese, era do Lula, né, conforme ele dizia. Aí foi, foi, foi até acabar. Foi 360 milhões que saiu dessa conta. Então, de reais, que era o, 152 e pouco, na época. Entendi. E aí, quando zerou, você avisou lá, o Guido, acabou a nossa conta? Eu avisei. Ele falou o quê? Tudo bem? Não, também, tudo bem, ok. Não questionou. Aí, coincidentemente também, ele falou e pediu. Então, eu disse que acabou, ele também não me pediu mais, pronto. Ok. É, só voltando um pouquinho na questão do, do, da época do BNDES, que ele já, do Luciano Coutinho, foram vários, você chegou a detalhar a questão da compra da empresa de frango nos Estados Unidos e tal. E foi contando, o que mais que o BNDES Clube participou e você contou com essa boa vontade dessa interferência do Guido Monteiro? Acho que o último grande negócio no BNDES foi esse. Teve alguma coisa da Eldorado? Ah, é mesmo. Teve Eldorado, desculpa, estava esquecendo. Não, 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 financiamento da Eldorado, estava esquecendo, é que não foi equity. Aí, em 2000, exatamente, estava esquecendo, em 2011, 2011, nós construímos uma fábrica chamada Eldorado, que nós temos uma operação de 2 bilhões de reais lá. É fábrica de celulose. É a maior fábrica de celulose do país, na época. Aí, vocês construíram, e como é que o BNDES entrou nessa participação? Financiamento, 2 bilhões de reais. 2 bilhões? É. Aí, financiar, aí o Guido Monteiro ajudou nessa... Ah, só por conta dele que saiu. Porque o BNDES, eu nunca tive nenhum negócio com dirigentes do BNDES, nem com o Luciano Coutinho, nem com o Diretor Pia, nem com o Gerente, nem até nada. Entra de algum fato ilícito envolvendo... Nada, 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 nada. Pode me torturar aqui que eu não sei, eu não conheço, eu sempre disse, eu não conheço. Nem o funcionário que recebeu, tampouco conheço o empresário que tenha dado de verdade. É lobista aí que diz e tal, já ouvi dizer que tem um ou outro assim, mas também sem nenhuma credibilidade. Voltando um pouco. Eu quero dizer assim, se não pela atuação do Guido, não teria... Não saía. Não saía de jeito nenhum. Até, assim, não sei porquê, mas eu sempre considerei que a minha vida no BNDES sempre foi muito dura. Os termos meus no BNDES, se olhar esse empréstimo de 2 bilhões de reais aí mesmo. Pô, se olhar as condições e o que teve que ser feito para ele sair, é uma loucura. Sempre tinha uma dificuldade muito grande no BNDES. Mas aí o Guido chamava o Luciano e falava... Tinha vezes que era constrangedor, porque eu ia numa reunião com o Guido, chegava lá e o Luciano estava. E eu percebia que o Luciano ficava claramente constrangido, porque ficava parecendo que ele não sabia que eu ia chegar na reunião, sabe? Aí o Luciano ia, assim... No BNDES? Não, no BNDES. No BNDES, né? Ah, tá. Então, se dependesse só do Luciano, também não sairia? Não, não teria saído. O senhor tem conhecimento de algum fato ilícito envolvendo o Luciano Coutinho? Em relação ao Luciano, sempre foi muito formal, foi a diretoria muito formal e do superintendente para baixo, muito técnica. Tá. Ainda vai lançar esse anexo aqui. É questão do governo de Minas? Teve alguma coisa aí? Ah, teve no finalzinho, ô, doutor Sérgio, dou, acho que... Teve no finalzinho ali da campanha de 2014, três episódios que talvez valha a pena relatar. Hum? Foi que quando eu percebi que os montantes estavam indo para valores estratosféricos, né? De 200, 300 milhões de reais de doação, eu vi que nós íamos ser a maior doadora de campanha disparado, né? Eu fui lá no Guido, falei, ô, ministro, você está percebendo, por mais que seja legal a doação, por mais que 80% das doações que nós fizemos foi doações oficiais. Estou falando 80%, pode ser 70%, a maior parte. A maior parte das doações foi oficial. Eu disse, olha, ministro, por mais que, sei lá, a maior parte da doação é oficial, o número vai ficar muito discrepante comparado com o segundo. Tanto é que ficou mesmo e foi fruto de muita crítica. Aí ele dizia, não, tem que fazer. Tá bom. Eu, nessa ocasião, eu conheci o presidente Lula em 2013, um ano antes. Até então, eu tinha estado com ele uma vez no gabinete dele, quando eu me tornei presidente da JBS, tive uma audiência formal lá de uma hora e pronto. Aí eu fui lá no Lula, dizia, ô, presidente Lula, eu não sei se o senhor tem a ver com isso, ou não tem, o quanto o senhor tem, como ele tinha dito que a conta era do Lula, né? Eu falei, ó, vou falar um negócio aqui. Tchau. Nós estamos fazendo a doação, nós somos um doador e essa conta nossa já passou de 300 milhões, hein? O senhor está entendendo a exposição que vai virar isso? O presidente Lula ficou olhando para mim, não falou nada, não falou nem sim, nem não, ficou um silêncio na sala. Tá bom. Eu não entendi aquilo, mas pelo menos eu dei a mensagem. Eu pensei, amanhã ninguém vai me culpar de não ter avisado, né? Vai que... Não, amanhã eu não posso ser... Poxa, você não falou nada e tal. Avisei. Não, não, não... Não... Não bastava, eu fui lá na presidente Dilma. Então, ela é candidata e tal, eu estive com ela. E nessa ocasião que eu estive com ela, aconteceu duas coisas curiosas que o dinheiro já estava ali cabando, cabando mesmo, e eu já meio segurando ali o Guido, dizendo, ô ministro, vai acabar o dinheiro, acabou o dinheiro, né? O Edinho me aparece pedindo mais... Não, não, desculpa. É, o Edinho me aparece pedindo mais 30 milhões. O Edinho não tinha poder para me pedir, porque ele não tinha acesso à conta, eu entendi que ele não sabia da conta corrente, tá? Aí, dizendo que era para o Pimentel. Ó, precisa de 30 milhões para o Pimentel, precisa porque precisa. Aí, eu fui lá no Guido, falou, ô ministro, está acabando o dinheiro, acabou, como é que faz? Ele falou, não. Aí, esse negócio aí é com a presidenta, é com a Dilma, isso não é comigo, não. Já não sei. Foi meio que o Guido percebeu que já tinha, ô cabano, ô cabado, vamos dizer, eles já não tinham mais tanto esse direito de 30 milhões, porque era conta no exterior, era em dólar, o dólar oscila toda hora, então não era uma conta exata, né? O dólar 2 real, eles teriam 300 milhões, 2,50 seria, enfim. Ele percebeu que já estava ali no limite, cabando, e falou, ah, isso aí é problema da Dilma com o Pimentel. Eu falei, ah, tá bom, então eu não, só se ela mandar fazer, tá bom, eu estive lá na Dilma. Com a Dilma, aí não, com a Dilma, eu fui bem mais explícito com ela, aí eu falei para ela, eu contei meio que tudo, eu disse ao presidente, ó, tem duas contas, tem uma que o Guido falou que era sua, a outra era do Lula, já acabou o dinheiro seu e o dinheiro do Lula, para ela saber que, né, amanhã se o Lula fosse me cobrar, né, eu pensava, vai que esse dinheiro é do Lula mesmo, e eu gasto o dinheiro do Lula, né, e depois o Lula vem me cobrar, e diz, ué, o dinheiro era meu, você gastou na campanha, por isso que eu fiz questão de ir em todo mundo. E o senhor falou que era uma combinação com o Guido. Com o Guido, isso. Você falou que tinha relação com o Guido dessa, para a presidente Dilma? Ah, ela sabia, perfeitamente, não, ela sabia perfeitamente. Lula também? Não, com o Lula eu não falei, com o Lula eu só falei o caso, falei, presidente, já gastou 300 milhões, eu falei do lado da exposição, só está percebendo o tamanho da exposição, porque eu conheci o Lula em 2013, eu não tinha intimidade nenhuma com ele, eu conheci o Lula em outubro, novembro de 2013, isso ocorreu em 2014, logo em seguida. A presidente Dilma não, eu já conheci ela mais, eu já conheci ela mais. Quando foi para começar, para ela ser a candidata, eu fui muito resistente, eu falava para o Guido, não, ministro, não pode ser ela, porque não está indo bem, o país não está indo bem, eu fui muito resistente. Aí meio que eu criei uma intimidade com a Dilma ali, porque aí o Guido viabilizou que a presidenta me chamasse duas, três vezes, conversasse comigo, para que eu ganhasse, mesmo o dinheiro sendo deles, vamos dizer assim, eu fiquei muito falando, não dá certo, o país não está indo bem, vai reeleger, vai ela de novo, enfim. Nesse contexto eu fiquei mais, o que interessa é que eu fiquei mais próximo da Dilma. Foi onde, com o Lula eu não falei, eu não fui express, eu só quis falar do valor total, lá com a Dilma não, eu falei, até as duas, gastou uma e outra. E ela sabia que era relacionado com a BNDES. Sabia, perfeitamente. Aí, é uma e outra. E ainda estão me pedindo mais 30, eu fiz a conta direitinho, gastou tanto, está meio que acabando. se fizer esse 30 que acaba, enfim. Aí ela disse, não, é importante fazer, tem que fazer. Falei, tá bom, o que é que eu faço? Falei, não, se você pudesse encontrar o Pimentel e fazer a doação lá, pagar ele lá, tudo bem. Falei, não, Pimentel, tá bom então. Dali eu saí com a certeza de que, um, ela sabia de tudo. Dois, eu não saí entendendo muito bem essa história da conta do Lula e da Dilma, se ela estava confortável em ter gasto o dinheiro todo, vamos dizer, né? Gastou o dinheiro das duas contas. O Guiro também se disse à vontade. Mas eu contei para o Lula que eu tinha gasto 300 e tantos milhões e ele também não achou ruim, não falou nada. Eu falei, então, isso aqui, todo mundo deve estar sabendo, né? Desse negócio. No mesmo dia eu peguei o avião, fui lá no Pimentel e encontrei ele no aeroporto. Falei para ele, Pimentel, ó, tá tudo certo. Os 30 milhões, que ele já estava uns 30 dias andando atrás de mim, cadê esses 30 milhões? Tá autorizado, tudo bem. Ele ainda me fez um comentário interessante, que ele falou assim, não, a presidenta me ligou dizendo que você estava vindo aqui e que ia dar certo os 30 milhões. O aeroporto, quem te marcou no aeroporto? Ele ia já também? Não, ele foi lá para me receber. Ah, foi lá para me receber. Foi em Angar, Salão? No Angar, lá que ele usa. Ele sempre usa o Angar, não sei o nome. Me recebeu lá no Angar mesmo, 30 milhões, tudo bem. Para viabilizar, ele me apresentou um sujeito, que é o dono da construtora, que me vendeu 3% no estádio. Eu nem sei que estádio que é. Nem tipo de futebol eu tenho, imagina qual foi o estádio. É o Mineirão? O Mineirão, é. Sócio do Mineirão. Quem que era esse empresário? E aí, eu posso te informar depois. Eu não sei, é o empresário. É o empresário dono da construtora. O empresário do nome da construtora? A empresa é essa aqui, ó. HAP. Bom, você tem HAP. Você tinha anotado o nome do contrato aqui. Qual o nome? HAP Engenharia. HAP Engenharia. HAP. HAP Engenharia. Você vai juntar isso aqui, né? É, vai juntar. Eu acho que já está naquele março. Tem o nome do dono? Tem o nome de quem assinou, tem aqui. Só um segundo. Aí ele pediu para procurar essa pessoa. Isso, essa pessoa foi lá, fez um contrato de venda, que realmente nós somos donos, nos contratos, nós somos donos de 3% do Mineirão. Então, ele era... Eu acho que esse rapaz, de alguma forma, passou esse dinheiro para o Pimentel. Não sei o que aconteceu para frente. Eu sei que ele se deu por satisfeito, então foi o plano desse 3%. Roberto Janete Nelson de Sena. Isso mesmo, Roberto. É, Roberto. Roberto Sena. Roberto Sena. Aí, como é que foi o encontro com ele? Quem tratou pessoalmente com ele? Não, fui eu, ele me procurou... Foi outro dia, né? Não, não, não. Ele me procurou e tal, esteve comigo e ele me trouxe. Ele foi lá no meu escritório. Tá, em São Paulo. São Paulo, isso. Ele me deu essa ideia, eu falei, não, tudo bem, desde que o valor seja minimamente compatível. Eu não entendo nada de estádio. Ele disse que era. Eu falei, tá bom, então, quanto... Ah, vale um bilhão. Tá bom, então, 30 milhão, 3 cento. Fizemos um contrato de venda lá, a hora que você olhar nos meus livros aqui da empresa, são de 3 cento do mineirão. E... E aí, como é que foi repassado esse dinheiro para... Não, pago oficialmente. Mas, transferência, então? Transferência bancária, pagando. Para a conta do... Lembra qual era a conta, se era a pessoa jurídica da HAP? Não, depois vocês vão apresentar. É, vai apresentar. Tá, tá bom. Aí, você teve com esse empresário só uma vez, para tratar disso? Eu acho que foi mais de um, o Dr. Sérgio. E... Ele explicou como é que ele era dono do mineirão? Será que ele tem uma concessão no mineirão? Não sei, eu não entrei em detalhes. O Ricardo participou também dessa negociação? Ele fez alguma coisa? Não, acho que não. Acho que o Ricardinho não participou disso, não. Isso não foi... Ninguém participou, isso fui eu. Foi. Não sei se foi você que escreveu o contrato. Eu chamei algum advogado nosso lá, expliquei que a gente tinha comprado um estádio, 3%, não sei o que, investimento, blá, blá, blá. E eles fizeram lá o... O advogado também vai saber dessa história. Foi na conta da empresa. É. Na conta da empresa. Então vocês vão apresentar os documentos, né? Só retornando um pouco, quando entraram os fundos de pensão Petros e FUNCEF, você falou claramente que quem organizou tudo foi o BNDES. Isso. Teve alguma vantagem devida nesse caso aqui, pago a dirigente de Petros e FUNCEF, nesse caso? Então, doutor Sérgio, eu não consigo te afirmar com certeza se nesse teve. Porque teve em algum que você vai narrar. Daí pra frente todos tiveram. Nesse especificamente eu não tenho certeza. Porque esse quem trouxe foi o BNDES, foi a primeira chefe. Eu chutaria dizer que teve só no próximo. Teve do fundo florestal pra frente. Esse eu acho que não teve. Esse teve o crédito lá pro Guido, na conta grande, de um bilhão. Entendi. Perfeito. Em relação a esse tema específico, você tem mais alguma coisa que você lembre pra acrescentar? Então, eu acho que é... Como é que a gente constituiu o BNDES, tal... Junto aos... Ah, junto ao BNDES é isso. Depois a gente vai explorar um pouquinho mais que tem a formação da conta com os fundos também, que o Guido ajudava lá, influenciava. Ah, que tá em outros anexos. É, dos outros anexos dos fundos. Quando fala só dos fundos. Entendi. Tá, então vamos encerrar esse termo. Doutor, quer perguntar alguma coisa? Só reforçar. Quando o senhor Juárez falou da equipe técnica, só reafirmando, com a equipe técnica, a tratativa era sempre formal, o objetivo do... Do mesmo jeito que lá nos fundos tinha propina pro dirigente, lá no BNDES nunca teve. Eu não sei se é por isso, talvez, que a minha vida no BNDES era tão... Você falou do mesmo jeito, é o contrário, né? O contrário dos fundos, no BNDES não tinha... É, não, é o contrário, desculpa. Estou dizendo, do mesmo jeito que eu estou dizendo assim, com a mesma, é... com a mesma... da mesma forma que eu digo, que aqui teve, aqui não teve. Com a mesma segurança... Pronto, isso. Com a mesma segurança que eu disse, ó. Nos fundos, tinha propina pro presidente. A minha vida nos fundos, enfim, fluía mais. No BNDES nunca teve. Mas também a minha vida nos do BNDES, ave maria. Então, quer dizer que o pessoal técnico no BNDES era bem rigoroso? Eu acho que era mais rigoroso do que com meus concorrentes. Eu sempre achei que meus concorrentes tinham vida mais fácil do que eu. Entendi. Eu não sei se... Enfim, eu não sei se... Se exatamente para poder me vincular a ter que pagar propina, ou se eu não merecia mesmo, ou se eu sou um sujeito que merece o mesmo. Porque crédito é danado, né? É. Então tá. Então, podemos encerrar esse termo aqui. Mais alguma coisa? Não. Fernando, mais alguma coisa? Não. Então, vamos aqui encerrando o termo de depoimento número 1 relacionado ao tema BNDES e Guido Mântega. Termo prestado por Joésio Mendonça Batista no dia 3 de maio de 2017. E aí